Olá meu amigo, olá todo mundo, it's me teacher Gil and my baby Thomas Aqui quem fala é o teacher Gil e meu baby Thomas, meu bebê aqui o Thomas, Tommy Pessoal, I have to take care of my son today, so that's why I'm recording this video with him in my lap at the same time Pessoal, eu tenho que cuidar do meu filho hoje, então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo E estou aqui com ele no meu colo ao mesmo tempo Mas hoje eu tenho uma dica de inglês pra vocês Eu pensei em como ajudar vocês a conferir a pronúncia de vocês Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu fiz faculdade aqui, eu moro aqui, trabalho aqui Então eu vivo inglês 24 horas por dia Mas quem está aí no Brasil, às vezes tem uma dificuldade de conferir se está falando direitinho Se vai ser entendido, se vai poder se comunicar bem com as pessoas Então eu pensei em usar o Google Translate Pra que você possa fazer o seguinte Você vai vir aqui nesse microfone aqui, ó Você vai vir aqui, você vai clicar nele E você vai ler uma frase em inglês ou falar uma frase em inglês And if you say it right, you'll see the sentence here and the translation here E se você falar a frase de maneira correta, você vai ver ela escrita aqui nesse campo E nesse outro lado aqui você vai ver a tradução Sometimes the translation is not the best, it's not so accurate Às vezes a tradução não é a melhor, ela não é tão apurada, não é tão precisa Porque às vezes o Google makes some mistakes, faz alguns erros, né Google makes some mistakes sometimes Às vezes o Google faz alguns erros Bom, com a tradução, se tiver um pouquinho errado ou alguma coisa, não tem problema O negócio é você ver aqui desse lado Se você pronunciou E se ele ouviu direitinho o que você falou E se ele conseguiu escrever direitinho tudo aquilo que você falou em inglês Então vamos testar So let's test this now, let's give it a try Vamos testar isso agora, então vamos tentar Vamos lá dar uma tentada Então eu vou clicar aqui E a gente, eu vou falar uma frase em inglês Vamos ver, vamos lá She is the most beautiful girl I've ever seen in my whole life Ué, não funcionou Vamos clicar de novo She is the most beautiful girl I've ever seen in my whole life Ela é a garota mais linda que eu já vi em toda a minha vida Ó, e deu direitinho, tá vendo? Ela é a garota mais linda que eu já vi em toda a minha vida She is the most beautiful girl I've ever seen in my whole life Agora então vamos escolher outra frase Vamos lá This is my son Thomas He was born here in the United States Este é meu filho Thomas Ele nasceu aqui nos Estados Unidos Legal, né? Bacana, outra frasezinha He is only two months old He is a newborn Ele tem apenas dois meses de idade Ele é um recém-nascido Sometimes he keeps me awake all night Às vezes me mantém acordado a noite toda Que às vezes ele me deixa acordado, né? Eu e minha esposa a noite toda Chorando, querendo mamar Deixa eu ver outra frase aqui então He is growing very well And he is very healthy as well Ele está indo muito bem E ele é muito saudável também Legal, não é? Legal Bom, vamos lá então Outra frasezinha aqui It is always really important to study English So study every day Never give up É sempre muito importante estudar inglês Tão estável que o dia a dia nunca desista Agora aqui, talvez eu falei rápido Ele não pegou muito bem ali então Deixa eu tentar de novo Deixa eu ver Nem lembro qual era a frase que eu falei Deixa eu ver It is always really important to study English Acho que eu falei só every day Mas vamos ver de novo lá It is always so important to study English every day É sempre tão importante estudar inglês todos os dias Ah, eu sei o que aconteceu ali Às vezes se você falar uma frase muito longa E ele também aqui está fazendo os barulhinhos Aí ele não consegue pegar tudo Então procure não dizer frases tão longas E faça uma frase só E vai conferindo a tua pronúncia Vamos ver outra aqui agora The world is becoming a crazy place O mundo está se tornando um lugar louco Legal, tá vendo? Agora deixa eu testar algumas palavras com TH Que às vezes as pessoas têm dificuldade Vamos lá I'm 34 years old Tenho 34 anos É isso aí Então ali, ó 30 Não é? Ali eles não escreveram Colocaram um número mesmo Mas é 30 de 30 34 34 Agora mais uma frasezinha Pra gente brincar aqui, ó Vamos lá Deixa eu ver aqui, ó Do you guys know what's going on in Brazil right now? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos Eu não tenho muita informação Sobre o meu país de origem Mas eu espero que o Brasil Vai se tornar um país muito bonito Mas eu espero que o Brasil Se torne um país muito legal Agora mais uma frasezinha aqui, então Pra gente acabar Pra não ficar tão longo o vídeo Vamos lá, então Meus amigos, eu quero agradecer A todos vocês por assistirem este vídeo Meus amigos, eu queria agradecer A todos vocês por assistirem este vídeo É sempre importante que eu ensine a ele Que os alunos vão lavar minhas aulas Eu acho que eu falei muito rápido Deixa eu falar um pouquinho mais devagar, então Que agora saiu um pouco confuso Mas vamos lá É sempre muito importante ensinar meus alunos Aí ela não esperou acabar tudo, tá vendo? Ela me cortou, ok? Please like this video And share it with your friends Por favor, gostem deste vídeo E compartilhem com seus amigos É, deixar o like lá no ela Traduziu por gostem deste vídeo Mas é isso aí, meus amigos Valeu mesmo por assistir Espero que vocês possam aprender mais, então Agora você tem aí Uma ferramenta pra que você possa Conferir a tua pronúncia Pra ver se você tá falando direitinho Pra ver, então Se a tua pronúncia tá sendo entendida E se aqui nos Estados Unidos As pessoas entenderiam você Agora então você tem essa ferramenta É isso aí Sucesso pra você aí Espero que você possa aprender inglês E possa detonar no inglês Deixa o teu like aí Eu peço pra você Deixa aí o joinha que dizem, né? No vídeo E compartilha ele também Se inscreve no canal Se ainda não se inscreveu E continua aí Toda terça e quinta Acompanhando meus vídeos Um grande abraço Até mais